Somos especialistas em cuidar de carro, é isso mesmo. Aqui no programa Pensalto se concentram as maiores marcas do mundo automotivo de toda a nossa região e Pneu Z, é claro, faz parte desse case de sucesso. Por isso, a gente sempre faz o convite, traz o seu carro, garante o seu pit stop e aproveite as ofertas da semana que aqui na Pneu Z garanto. Estão demais e vamos falar de serviço pra você. Olha só pro seu veículo essa semana, amortecedor a partir de R$ 79,90. Pastilhas de freio, olha, cuidando da segurança da sua família, a partir de R$ 35,90. E aí, pra você também correr adentada, gente, é barato demais, hein? A partir de R$ 99,90. Lembrando que alinhamento e balanceamento trocou os quatro pneus, apenas R$ 49,90, somente aqui na Pneu Z. Então dá um pulinho agora mesmo na loja Zucelino Kubitschek, conte com 0800 da loja, 0800-5003.000, rode numa boa com Pneu Z.